Mais uma oportunidade aqui no Venda Truck, na Peregrino Caminhões, uma opção de caminhão Scania, de ótima qualidade, então vale a pena conferir, vale a pena estar por aqui todos os dias às 19h, tem muito conteúdo para vocês. Hoje eu vou apresentar esse caminhão para vocês aqui na Peregrino, já se inscreve no canal, deixa aquele like, não esquece, vendatruck.com.br é o site onde você vai encontrar seu novo caminhão. Vamos lá, meus amigos, mais uma opção, muito bem-vindo ao canal do Venda Truck, Scania 112, disponível para venda aqui na Peregrino Caminhões, já adiantando vocês, eles trabalham bastante com essa linha, já passou inúmeras opções de Scania por aqui. Esse é um 112H 1986 no Toco, aquela passadinha geral com vídeo de alta resolução para você entender um pouquinho, o caminhão está bonzinho de pneu. Olha só um pouquinho da parte da estrutura do caminhão, o caminhão conta com defletor de ar. parte da estrutura também do chassi do caminhão, para você entender. Pessoal, esse caminhão está barato, barato, R$ 85.000 é o valor desse caminhão. Então não perde tempo, gostou do caminhão, gostou do alinhamento do caminhão, saiba que o caminhão tem detalhes para fazer, ele está barato. Então, se você gostou, entre em contato com eles, detalhes importantes, tá? Esse caminhão tem motor do 113 e a caixa do 124, tá? Então ele já está modificado, se tornando uma opção mais segura, digamos assim, com a questão do motor do 113, caixa do 124. É um upgrade que o pessoal faz aí e gosta bastante. Cama grande, maleiro, ar-condicionado, é isso mesmo, o caminhão tem ar-condicionado. Interclima, para conforto do motorista. É isso aí, parte de painel para você entender um pouquinho. A Peregrino Caminhões pega a troca mediante avaliação, ajudam na questão do financiamento, então não perde tempo. Chama o vendedor, o contato está na tela, fala que veio aqui no Vendatrunk, aproveite sempre as oportunidades por aqui. Já segue a Peregrino Caminhões nas redes sociais, se você gosta de caminhão antigo, eles têm Mercedinho, tem várias opções de caminhões antigos, Volkswagen antigo, Scania também passa várias opções. Então não perde tempo, chama eles e faz um bom negócio, fala que veio aqui no Vendatrunk, aproveite essa oportunidade por aqui de levar essa Scania para casa por R$ 85 mil. Se inscreve no canal, acompanhe sempre o nosso conteúdo e acesse nosso site, vendatrunk.com.br. Valeu pessoal, até a próxima!